A Mil e Umas Sapatilhas já conquistou o coração das Ribeirão Pretanas. A loja traz muitas tendências e novidades com aquele preço que cabe no seu bolso. Camila, chegando o verão e quais as novidades da Mil e Umas Sapatilhas? Gabi, já recebemos nossa coleção de verão em sapatilhas, mulhes, chegaram nossas rasteirinhas, chinelinhos, nossos tênis, sapatilhas da numeração do 23 ao 43. E para quem quer ser nosso revendedor, entre em contato aqui no nosso WhatsApp para as maiores informações. Aqui você encontra lindas sapatilhas por apenas R$ 35,00, qualquer modelo. Venha deixar seus pés mais lindos aqui na Mil e Umas Sapatilhas. A loja fica localizada na rua Tibiriçá, 449, no Calçadão de Ribeirão Preto.